Momento Lado Verde da Força! Ó, vou ser sincero aqui, se você defende o Lado Verde da Força, se você é um mil grau, o famoso mil grau, né? Se você é um mil grau, você tá lutando por uma causa morta! Não, calma aí, que isso? Você sabe o que eu tô falando? Calma aí, até estourou meu fone, cara, não sei como é que isso aconteceu. Eu não tô entendendo nada. Você sabe o que eu tô falando? Porque o diretor lá do Xbox, o CEO do Xbox... Eu não falei X-bogs. Tu falou X-bogs. Ele falou de novo! Cara, mas então, o CEO do Xbox, ele foi num podcast chamado X-Cast, eu acho. Não, não, eu acho que é o X-Cast, eu acho que é o X-Cast. Ah, tá, o X-Factor. E ele falou, ele mandou o papo, ele falou, gente, já deu, Xbox agora, acabou, é, porra, acabou, a gente não tem por que ficar guerreando essa guerra, que a gente não vai vencer. Pera, pera, pera. A gente é uns bosta, ele falou desse jeito. A gente é uns merda. Eu não entendi um pedaço. Ele chegou no podcast do Xbox e falou... E falou que são... Gente, Xbox... Acabou! Xbox e acabou! Eu tô falando isso! Eu tô falando o que ele falou, mano. Ele falou que acabou pra eles, que eles perderam a guerra, ele falou que não tem mais porquê ficar lutando contra o Playstation. Que agora até ele tem um Playstation, ele falou, rapaziada, que tem Xbox, destrói seu Xbox, não vale a pena ter essa porcaria. Ele falou, pegou um DualSense, beijou o DualSense e falou, agora eu sou o lado azul. E agora, hein, meu grau? Mano, quem que fez isso? Quem que fez isso? O CEO do Xbox. Ai, agora eu acredito. Agora eu acredito. Mas, cara... Cara, eu não tanquei, cara. Porque de início eu entendi que era, tipo... Ele foi no... Como é que era o nome? No X-Cast. X-Cast. O CEO da Xbox foi no X-Cast. Chegou, sentou na mesa e falou simplesmente, Xbox e acabou. Era isso que eu tinha entendido. Não, acabou o Xbox. É, só que eu tinha entendido que era Xbox e acabou. Era só isso. O cara chegou, sentou na mesa e falou, Xbox e acabou. E beijou o DualSense, mano. E beijou o DualSense. Não, mas sério. Não, mas... Agora, é que eu exagerei um pouquinho. Mas ele tava falando... Mas ele falou que eles... Um pouquinho? Ele falou, gente... Eu tenho minhas dúvidas. Ele falou, mesmo que a gente investisse milhões de dólares em jogos épicos, a gente jamais vai ganhar essa guerra. Porque a gente é uns fodidos. Ele falou desse jeito, cara. A gente é uns bosta. Ele tá falando dos jogos... Ele falou, até hoje... Ele olhou pra câmera, assim, e falou... Até hoje o nosso símbolo é aquela porra daqueles sapos bizarros do console antigo que ninguém liga mais. Tá falando do Battletoads? Sim. Cara, isso não é o símbolo do Xbox, daí é o símbolo do... É mil grau, porra. É mil grau. Mano, imagina, foi só... Foi mil grau, foi no flow, e o Jean tá viajando aí. Não, o mil grau já vai se falar... O senhor do Xbox. O senhor do Xbox. Galera, o bafafá dos games vai ficando por aqui, eu acho, hein? Não, mas é sério, isso daqui tem fundo de verdade, meu. Isso daqui tem fundo de verdade, meu. Tem fundo de verdade. Tem fundo de verdade. Saiu de... Eu exagerei um pouco pra ter um fundo de verdade. Não, mas de verdade, as partes mais bizarras. O Xbox realmente é um X-Cast, e realmente era o CEO do Xbox, e ele jogou a toalha, mano. Ele falou que nem tem mais porquê ficar... Mas ele tava falando de jogo, do console ou do quê? Porque eles não vão largar o Xbox. Não, não, ele falou que não vão largar o Xbox, mas eles vão focar em nuvem mesmo, porque ele falou que mesmo se eles gastarem milhões de dólares em jogo, eles não vão ganhar do Playstation. Mas tem que ser sincero, o sistema de nuvem do... e de... como é o Game Pass lá, né? Eu acho que é o melhor, né? É horrível, cara. Sempre aparece lá no aplicativo, vai chover e nunca chove, mano, sério. Nossa. Eu não entendi. Pô, mano. Cara, na moral, o CEO do Xbox tá largando games pra ir pra porra da meteorologia. Que porra é essa? É o climazinho que mostra o Windows ali. É isso, rapaziada. É o seu investimento da Xbox. É a Microsoft, tecnicamente. É verdade, é verdade. Bom, mas vale isso do que eles que querem vender console, né? Eu achei chocante que o cara simplesmente jogou atuado e falou... Mano, mas agora tu pode pegar teu controle e uma TV e tu já tem uma Xbox ali na tua TV. É. Eu acho que é por isso que eles não tão ligando tanto mais pro console. Fala, fala, mas trazer Red Dead pro Xbox Live... Não lembro o nome. Nuvem aí. Ô, mas eu... Porra aí. Tem que saber uma coisa. O Red Dead tá em 60 FPS na Xbox? Não. Não tá? Não. Tá. Nem no Play 5, então... No Play 5 não tem, né? No Play 5 não tem. É, mas eu sou internauta. Com um controle... Com consoles em que Red Dead roda 60 FPS. Red Dead 1, ele só tinha pra 360 e PS3. Então ele só tem pros Xbox normal, porque tá portado 360. E o novo não tem? Informação é aqui! Tem mais alguma notícia no bafafá dos games? Tem mais uma notícia no bafafá dos games.